Música Somente nesse canal você vai encontrar um pão com 800 gramas de fermento 800 gramas de fermento flash que é o melhor né Fala comigo pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de receita Estou aqui com o nosso querido padeiro mestre Li Fala comigo Li, tudo bem? Bom Pessoal, a gente tem que pedir desculpa do último vídeo né A gente errou num detalhe Não existe profissional que não erre né No pão de vinho não é 800 gramas né O Herto falou agora brincando né É 80 gramas tá Desculpa pessoal, peço mil desculpas para quem segue no canal aí tá Desculpa mesmo tá A gente vai errar, de vez em quando ele vai errar Não existe padeiro e profissional confeiteiro perfeito Só ele é, tá bom? Vamos lá Galera, o Li ficou muito preocupado E eu também, peço desculpas para vocês de verdade Brincadeiras à parte Mas eu demorei para ver ali que estava errado E aí muita gente já tinha assistido né Então, mas assim, a gente pode até refazer essa receita Inclusive perguntaram se não vai açúcar e sal Não vai mesmo Uma receita que ficou estupenda, maravilhosa Um belo de um pão para você ter na sua vitrine Mas assim, o Li é um cara, é um fenômeno Mas aqui no canal tinha que acontecer um errinho desse Li Quem não erra né Todo mundo erra Ninguém é perfeito né Então vamos Todos os nossos profissionais já erraram aqui Isso é vida real de padaria ali Isso é realidade né pessoal Não existe desenho nem ficção científica Aqui é a pura realidade Então a gente tá pedindo desculpa para vocês tá E nem teoria que não funciona É, exatamente E hoje Li, você trouxe o que para a gente aqui? Pessoal, a gente Você tem tantos segredos Pessoal, eu tenho tanta receita aí Algumas receitas eu não queria soltar Mas como o Erfurt quer que solte A gente vai soltar algumas receitas especiais tá Eu tenho um caderninho bem antigo Secreto Que ele não traz nem para a padaria Exatamente E vai trazer para o canal? Vou trazer Tem algumas receitas aí que acho que alguns padeiros novos agora não conhecem tá Só por isso já vale seu like Então já se inscreva no canal E não deixe de ajudar a gente Comente aqui embaixo também E vamos seguir o Li no Instagram Elesvan.barbosa Vou deixar marcado aqui Vamos lá seguir ele Porque ele tem um projeto aí Bem audacioso De passar o Geraldo Pizzaiolo Só que o Geraldo já tá com 10 mil seguidores Tá dando uma bafafá aqui E você, Eli, tá com quantos? Eu tô com acho que uns 158 É como se fosse o seguinte, né? Como a gente tá, né? A gente tá em 2022 A gente tá numa... Tem vários assim Como se fosse o... O Homem de Ferro e o Capitão América, né? Então vamos tentar ultrapassar o Homem de Ferro Que é muito inteligente Tem muita receita aí, né? Então vamos ver se a gente ajuda aí no escudo Pra subir, né? Porque... Você falou de Homem de Ferro e Capitão América Mas agora há pouco quando eu cheguei Era o Whindersson e Popó Quem que é o Popó? Quem que é o Whindersson? Popó é ele, né? Tô sendo nocoteado ainda, né? Ele tem muita receita ainda Tem uma história, né? O cara nasceu praticamente dentro de uma padaria Veio dentro de um cesto de pão Né? Eu sou novinho agora, né? Tem algumas receitas Porque... Graças a Deus eu conheci o Everton E o Everton me apresentou muitas padarias, né? Muitas padarias Mandava pra um lado E pro outro eu peguei algumas receitas Porque eu tenho um... Algumas não Você pegou todos Todas as receitas Eu tenho uma mente razoavelmente boa Pra ver e pegar Então... E lá embaixo ali Como é que é a demanda? Como que ficam ligando pra você aqui? Manda 100, manda 80 Manda 100 Você fica louco, né? Hoje mesmo A dona Patrícia, né? A dona Patrícia Benjamin Que é minha esposa Graças a Deus A gente tamo junto Ela enche o saco, viu? Se vender uma coisa, meu Ela começa a ligar, ligar, ligar Tanto que o Geraldo também Tá sendo impressionado pela Patrícia, né? E aqui não tem essa de marido e mulher, não Ela liga, ela cobra Aqui é o seguinte Ela fala o seguinte Aqui é tipo você Meu marido lá fora Aqui dentro somos dois funcionários Você vai ter que mandar É ela, o Noel, o Marcelo, entendeu? O Marcelo e o Noel deram Plena prioridade pra ela ligar É toda hora ligando, ligando, ligando E o Geraldo não tamo dando conta Eu acho que uma tonelada é pouca Vamos passar pra duas agora Tem que dobrar a receita, né? E os dois produzem Os dois são profissionais Que não seguram o braço Eles soltam o braço mesmo E já não tamo dando conta Graças a Deus Não tamo dando conta não, viu? Parabéns Isso é fruto do trabalho de vocês Das receitas Do carinho Falei pro Geraldo A gente tem que dobrar, viu? Em vez de quatro quilos Nós temos que fazer doze, treze quilos Vai ser complicado Mas a gente vai ter que dobrar Pra Patrícia não ficar ligando pra vocês Esquentando a orelha o tempo todo, né? A gente não pode fazer nada, né? Ela que manda lá embaixo Não é nós, né? E na sua casa, quem é que manda? Realmente, quer que eu fale? Eu quero Isso todo mundo sabe, né? Não adianta o cara falar que é machão, machão, machão Quem manda é a mulher Então não é só aqui que ela manda Ela manda em todo lugar na sua vida Não tem escapatória A palavra final é dela Não tem escapatória Todo mundo sabe que é isso, né? Quem manda é a mulher Vocês concordam com isso? Comentem aqui embaixo, galera Eu gostaria de saber Tô curioso agora Então, Lee Você não tem pra onde correr? Não, não tem Na padaria ou em casa? Aqui eu sou pressionado Em casa Quando a gente chega em casa A gente senta na mesa Ela faz um chá A gente faz um chá pra nós dois Ela fala Amanhã eu quero isso e isso Ela começa a escrever a lista Parece uma bíblia Parece um caderno Ela falou Eu quero isso amanhã Mas não dá Ela falou Se vira Tá você e o Geraldo Se vira Então a dona Patrícia Benjamin é Um beijo pra Patrícia, né? Traz ela aqui no canal também Ela precisa dar aula aqui de vendas Ô mulher vendedora Ô Lee Fala pra gente Você tá gostando de um dia aí? Eu trouxe você e a Patrícia de São Paulo O que você tá achando de um dia aí? Júlia aí é muito bom, né? É uma cidade calma Pacado O que tá realmente ruim aqui Que eu acho é o clima É quente É frio É chuva Inclusive eu tô com a garganta Meio ruim Desculpa pela Pela voz que eu tô falando Até pessoal Mas é uma cidade excelente É muito bom Não tem o que falar não É muito bom aqui Muito bom Quando é calor É bem quente mesmo Em época de calor De verão Só volto se Você me mandar embora Você não volta mais Você não volta mais Ó Só que Nós temos um amigo aqui no canal Que Também era assim Tinha contrato até 2030 E saiu E depois voltou Não, não A minha palavra é Definitiva Você me conhece Sabe como é que é, né? Se eu falar que é isso É isso Não tem escapatória, pessoal E se o Erf não dar eu embora Vocês comentam no canal Cadê o Lee? Aí Cadê o Lee? Porque a gente tá pra A gente tá pra vencer, né? A gente tá pra vencer Entendeu? Me dei muito bem com todo mundo Com gerente Inclusive um gerente Muito gente boa Noé e nosso amigo Marcelo, né? Que tá ali do lado Ali, ó Entendeu? Muito especial, viu, pessoal? Aqui eu tô adorando E tem umas receitinhas Do fundo do baú Que é pra vocês Mas eu quero que vocês me sigam No Instagram Pra gente combater o Gera, né? O Gera tem 10 mil, pessoal Eu tenho 130, meu Tem que combater ele Tem que combater ele Tem umas receitas boas, né? Receita boa Mas eu tenho umas coisinhas No fundo do baú aí Que eu acho que ninguém tem Coisa antiga mesmo Peguei alguns espadeiros aí Bem antigos E anotei no caderno E copiei Olha, o que acontece é o seguinte Você já ganhou alguns seguidores Já tá recebendo propostas aí Só vai aumentar Esse número de propostas Mas você vai ficar aqui Firme comigo? Não, estamos firmes Vamos botar pra moer Então vamos botar Entendeu? Que nem fala Os caras chamam, né? Vamos botar pra moer aí Beleza, Li Obrigado por fazer parte Da nossa família sempre Te admiro demais Valeu, Li E agora trazendo Seu talento pro canal Opa Você falou que a sua mãe Tá assistindo? Você tá mandando vídeo pra ela? Direto mandando pra minha mãe Ela tá muito contente Tá em Brasília agora, né? A dona Maria Juscelina, né? Minha mãe Um beijo Um beijo Um beijo, dona Maria Juscelina Será que ela sabia o que você fazia na produção? Tinha noção ou não? Ela não tinha uma noção, né? Ela tá pra vir aqui em Judiaí, né? Pra conhecer a padaria, tudo Eu falei pra ela Vem, mãe Só que a minha mãe viaja demais Vai pro Piauí, pro Maranhão Agora tá em Brasília Foi pro Mato Grosso A vida dela só viaja Mas ela vai vir aqui, visar a gente E quando ela vir é, tiver a oportunidade Eu mostro lá no canal Eu quero conhecê-la Opa, vou apresentar Porque toda a estrutura de uma pessoa Só tem uma pessoa Existe pai e mãe O pai é gente boa A mãe é tudo Vocês sabem muito bem disso, né? Entendeu? E a gente tem um seguidor no canal Que tá mandando uma receita especial Ele segue a gente E é um cara excelente O Évron conhece quem é É seu maior fã Quem que é? Seu pai Ah, meu pai Todo dia ele manda uma receita pra mim Eu faço aí, viu? Eu faço Ele vem aqui, prova Tipo, eu falo Nossa, ele tá excelente, viu? Na próxima vez Vamos postar uma receita dele aqui Ele vai tá aqui pra provar com a gente, né? Vou fazer com a gente Opa! Vamos botar pra moer aí Entendeu? Vamos botar pra moer e vamos lá Galera, a gente fala mesmo a receita Demorou pra começar a receita Porque o que mais me importa aqui no canal É as pessoas A história delas O talento delas E eu preciso valorizar esses caras Que trabalham todos os dias aqui comigo Porque são um baita de profissionais Então, Li Vamos lá? Vamos botar pra moer? O que você trouxe aqui hoje pro canal mesmo? Eu trouxe um pãozinho básico, né? Um pãozinho que dá pra vender em qualquer padaria Padaria grande, pequena Padaria de vila, né? Especialmente padaria de vila O que é padaria de vila ali? Fala pra gente Que muita gente não tem essa noção Aquela padaria pequena, né? Aquela padaria pequena Que o cara faz aquele lanche pra vender rápido Muitas pessoas trabalham em padaria E quer montar seu próprio negócio Entendeu? Eu conheço muitas pessoas Eu conheço um gerente especial Que trabalhou com você O Hugo Entendeu? Ele montou a padaria dele Trabalhei pra ele E a gente faz muitas receitas E hoje ele tem várias receitas Que eu fiz lá pra ele Pão, pré-mistura, tudo Ele me chamou e eu trabalhava pra ele Hoje tá muito bem Hugo, um abraço, hein? Um abraço pro Hugo É um daqueles caras fenômenos Começou a trabalhar comigo Era faxineiro Virou copeiro Virou gerente Aprendeu a fazer tudo na produção Trabalhava 10, 12 horas por dia 14 horas por dia Eu nem ia na padaria que ele ficava, né? Ele tocava como dono da padaria Rapaz super novo Não deve ter 30 anos hoje ainda Então Ele já era o dono da padaria Só faltava ter a padaria E com o tempo Com certeza quem trabalha assim Conquista as coisas E ele tem a própria padaria hoje Seria legal um dia fazer um vídeo com ele, né? Se ele topasse É bacana O Hugo, eu considero ele como se fosse o irmão Eu trabalhava numa padaria antiga do Herf A Trigal Paulista Ele ia me buscar de moto Tipo, trabalho de manhã Trabalhava com ele até 2 horas da manhã Pra dar uma força pra ele Hoje ele tá muito bem Ele tá muito bem Batalhou Ele é novo Mas ele tem uma coisa especial Que todo mundo tem que ter Isso aqui, ó Ele trabalhou comigo em Moema E depois na Mascote também Ele é muito Muito gente boa Adoro ele Então bora pra receita? Bora lá, pessoal Vamos lá O que você usou aqui, meu amigo Lee? A gente hoje em tempo Vamos fazer um pãozinho O pão de vinagrete Depois vamos cortar ele E mostrar pra você, pessoal É muito bom pra você fazer em churrasco Você consegue fazer em casa Uma batedeirinha simples, tá? Vamos lá pra receita lá? Bora Vou mostrar Ó, pessoal Hoje vamos fazer devagar Pra gente não errar a fermentação, né? É O Pado é o Herf, né? Eu não É, eu fui mais culpado Eu vi o Lee falando 800 gramas Nem me toquei Tava acelerado, né? A gente tem um quilo de farinha Tá? Um quilo de leite em pó Errou Um quilo... É... Um quilo não, peraí Um quilo de farinha Opa, opa Vamos voltar pra não errar, tá, pessoal? Um quilo de farinha 100 de leite em pó 100 de açúcar 20 de sal 70 de fermento 100 de azeite, tá? A gente preparou um vinagrete aqui, tá, pessoal? Que é a finalização Gema Que é da... Neto Alimentos Neto Alimentos aqui Que é excelente Não precisa nem se você quebrar o ovo É só comprar, tá? E vamos pra macera agora E água normal Que é pra chegar logo Pra gente... Só das pontas Só das pontas Normal, temperatura... Gente, isso aqui no churrasco, meu Se você fizer... Um sucesso E se você tem uma padaria aqui Perto de um bairro Com certeza Vale a pena fazer esse pão Que também vende muito Pra galera que faz churrasco Li, perto de um bairro residencial Então, quanto tem de gema? A gema é só pra pincelar? É só pra pincelar Pra finalizar, né? Vocês vão ver Quando terminar, né? Tem quantos gramas ali? Umas 200 gramas, né? Tipo, porque a gente... Se você comprar o ovo Normal Você vai quebrar o ovo Você vai aljar a gema E vai jogar a clara fora, né? Então é melhor comprar Já a caixinha lá, né? É só a gema e... Já era É fácil, plástico, rápido E vamos botar pra moer Bora, vamos lá, Li Olha, Li Você tem um catupiry aqui Também pra recheio, né? É, vai ter uma finalização no final E a água E a água normal, né? Essa água pra dar o ponto É pra dar o ponto Tá bom Praticamente tudo vai água, né? Não tem escapatória, né, pessoal? A não ser que você vai fazer bolo, né? Você vai molhar o bolo... O bolo gelado, né? Bora pra macera? Vamos lá, meu amigo Bora, quer ajuda? Opa, vamos lá É isso aí É muito gostoso Trabalhar nessa padaria Vê, Li Ó É, eu espero que esteja bom Ô, Li É bom fazer tudo É vender tudo Que a gente faz, não é? Tá faltando, Patrícia, o quê? Subir aqui e bater em nós Porque... Ave Maria Esse telefone toca mais do que telefone de telemarketing Aí empurra no Gera O Gera fala Pra você Eu falei Gera, pra você Pra mim Nós chegou, nós fizemos o quê? Oitenta esfirras turcas de carne A O Gera fez duzentas esfirras abertas Nós fizemos Catarina Bauru A torta que o Seu Val Manda pra nós Nós manda lá pra baixo Ela já liga aí A ilha vai ficar vazia Eu falo Gera, nós estamos lascados Gera Ah, se for assim Eu vou embora Se for pra vender Nós vamos terminar Vendendo é o vidro Da ilha Eu falo Ave Maria, bicho Ela sobe aqui E o que tiver de errado Se tiver alguma receita Alguma coisa crua Ela sobe aqui E fala Aqui, ó O cliente devolveu Entendeu? Vocês se viram, tá? Eu não tô aqui pra vender Nenhuma receita crua Nem nada, não Vê se vocês assam normalmente Se não, eu nem vendo Aí o Gera sofre A galera tá imaginando A Patrícia é um monstro Uma moça super delicada Não é? Delicada? Só nós sabemos Pra mim Vamos ver se a próxima vez Coloca ela aí Porque não tá pra você Não tá fácil não Patrícia, você vai ter o direito A se defender aqui no canal Tá bom? Bora? Bora Vamos lá Vamos ligar a macera Trazer a água aqui Perdendo o ponto E a gente vai mostrando pra vocês Liz, você vai finalizar no ponto de véu? É isso? Ou na massa? É o ponto de véu Normalmente essas massas doces É ponto de véu, né? Senão ela fica muito áspera, né? Eu vou colocar agora pra bater, tá pessoal? Daqui a pouco a gente volta E mostra pra vocês Como é que vai ficar Então pessoal A massa saiu agora, tá? Ó Homogênica Ponto de véu, tá? A gente vai cortar ela Tá? Normalmente Ela é um total de uns 60 gramas, tá? 60 gramas Mas como eu já tenho uma noção Mas é melhor você em casa pesar, tá? Ó É isso Isso, tá? Em casa ou na padaria, né? É Em casa ou na padaria, né? Independente, né? Aí Aí você vai cortar do tamanho Se você receber muita gente, pessoal É melhor cortar menorzinho, tá? O pessoal come bem esse negócio Pãozinho, viu? Ó Pessoal, não esquece Dar aquele like lá E dar aquela força lá Porque o Geraldo Vai lançar um vídeo hoje, viu? 10 mil seguidores Pra 158 Quem tem mais chance? Geraldo, né? Porque tem muito fã, né? Entendeu? Aí vamos ver, tá? 3, 6, 9 Vou fazer 12, tá? Aí vou deixar esse restante aqui Pra gente fazer outra receitinha, tá, pessoal? A próxima a gente faz outra receitinha especial pra vocês, tá? Vou deixar aqui pro Olha o que você vai fazer A mole do espadeiro Você vai bolear a massa Muitas pessoas não conseguem bolear com duas mãos, tá? Então vamos só com uma Ó Você vem aqui Ó Tá? Ó, pessoal Simples Básico Você vai ver que vai ficar bem bacana Não é difícil não, viu? E aí você passou óleo na mesa, é isso? Passa um óleo na mesa, né? Porque senão vai grudar, né? A mole dos padeiros de padaria do nosso Brasil aí Já tem uma noçãozinha básica, né? Porque você não consegue bolear a massa numa mesa seca, né, pessoal? Ó A mole dos padeiros profissionais Quando ele pega a massa, ele consegue sentir Se tá grande, já tá pequeno, né? Mas as pessoas que tem padaria Não tem noção, é melhor pesar Ó Ó Opa O tempo você pega a prática, tá? E a gente tá esperando o desafio aí, né? Que foi lançado pra todo mundo aí Que eles mandarem a receita pra gente ver Se a gente consegue fazer aqui, né? Ou eu faço melhor, o Geraldo faz melhor, né? Vamos botar pra moer aí Tem desafio lá, o Diego lançou lá o desafio lá Quem faz melhor, tá? Aí a gente vai deixar o quê? 20 minutos descansar, pessoal Fechou? Fechou? Depois de 20 minutos você vai cobrir? Tá, explica pro pessoal Eu vou cobrir com um plástico, tá? Pra ele descansar Aí depois a gente volta pra ver como é que fica Fechou? Fechou? Li, se passaram 20 minutos, 25, já tá no ponto que você quer? Tá no ponto que eu quero, ó Vocês podem ver que tá bem, né? Bem inchadinho, né? Fermentou, tá? Agora a gente vai montar Tá, pessoal? Vamos pegar um pouco de catupiry do lado aqui Se eu puder ajudar aqui, tá? Ó Pessoal, funciona assim É como se fosse uma esfirra, mais uma esfirra doce Não é aquela esfirra normal, ó Você vai fazer assim, ó Ó, Diego, encosta mais um pouco pra você ver aqui, ó Você faz aqui Você faz aqui, tá? Você faz aqui Aí o que você vai fazer, pessoal? Não adianta você fazer todos Porque a massa, ela vai descansar Ela vai voltar Você vai vir aqui, ó Com um pouco de catupiry Tá? Tá bom? Ó Vamos fazer em todos aqui, tá? Vai ser rapidinho Como você é o primeiro, ó Você faz rápido É É que a gente, tipo, não tem muita prática Pode ir fazendo devagarzinho, pessoal, tá? Três Vem aqui Porque se você fizer todos Ela amassa, vai voltar Não vai ficar legal Segue o padrãozinho aí, ó Você vai adorar isso aqui Num churrasco Fazer em casa, pessoal Eu fiz aqui mesmo Ave Maria Vende que nem água Ó Ó Ó Ó A gente vai pra segunda etapa, tá? Vamos pegar um pouco de vinagrete Que a gente fez aqui, ó Todo mundo pode fazer em casa, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó O que você usou pra fazer esse vinagrete? Você tem na cabeça? Tomate Tipo, quatro tomates Uma cebola E um pouco de salsinha E contando Um pouco de azeite, tá? Pra dar um toque Você vem aqui Depois a gente vai provar isso aqui Vai ficar maravilhoso Ó Ó Você também gosta de cebola? Que nem o Geraldo Coloca cebola em tudo? Eu gosto Eu gosto de cebola Não sei se é mal de nordestino Mas eu gosto Ó Você vem Vamos fazer em todas agora, pessoal Em todas Vamos fazer em todas, tá? Então, já vamos pro terceiro passo Vamos pegar a gema, né? Aqui, ó Tá ajudando aqui, ó Pessoal Tem que pintar antes, tá? Ó Quando você fizer em casa Ou nas suas padarias Você vai provar É A mistura do vinagrete Com catupiry E a mussarela Que vai ainda É a quarta etapa, né? Uma receita boa Que dá pra vender bem Com valor agregado E tem um custo baixo, né? Vinagrete, catupiry Não tem um custo tão alto Como recheio É a base que você tem em casa, né? Você tem em casa Tem em toda a padaria Tipo, dá pra fazer Entendeu? Aí a terceira fileira aqui Vamos passar Vamos passar E aí a gente volta, né? Exatamente A gente vai agora pra quarta etapa, pessoal É um pãozinho meio difícil de fazer Mas é maravilhoso Ó Mussarela Todo mundo pode ir no mercado Comprar, né? Que não é uma coisa básica Todo mercado Você vem Ó Dobrou Em cima Só, ó Vem Dobrou Segunda Em cima Vem Dobrou Em cima, tá? Acho que todo mundo já pegou já, né? Então vamos fazer mais rápido Aqui Quem não tem prática Faz devagar, tá? Pra não Errar na receita, tá? O Lee, vamos deixar sempre a última fileira Pra postar lá no Instagram da Pondoro, tá bom? Vambora Vamos botar pra moer aí Quem não segue, galera Pondoro é oficial no Instagram Everton.es.santana E o Instagram do Lee Eles vão Barbosa Ele tem essa meta De passar o Geraldo É uma meta bem difícil, né? É Dez mil pra Cento e cinquenta e oito Pessoal Vou falar pra você, hein? Vamos ver Agora a gente vai pra quinta etapa É a etapa final, tá? É um pão bem trabalhado Bem sensível Mas é um pãozinho Que vale a pena vocês fazerem Depois a gente vai cortar E mostrar como fica Ó A oréga Quem gosta põe Quem não gosta não põe, né? Eu põe porque eu adoro a oréga, né? Ó Dá aquele detalhe especial, tá? Já foi a quinta etapa, tá? Dieguinho Chama no pulo do gato aqui, ó Nosso produtor e cameraman, né? Especial esse garoto Duas assadeiras, tá? Outra coisa Eu tô meio chateado, viu? O Lee É Seguinte, pessoal Antes de fazer essa etapa O Lee Tava até Lágrima nos olhos aqui Chorou Se emocionou Porque Falou que Os seguidores não estão gostando dele Não estão seguindo ele O Lee Vamos com calma O Geraldo gravou muito vídeo Pra bater os 10 mil De verdade, de verdade Não fica sentido, não Não, beleza, né? Só que, pessoal Essa receita aqui Dificilmente vai se achar Em qualquer padaria Só aqui na Pandora Essas receitas aqui É do fundo do poço mesmo Tem um caderno É do fundo do poço Ou do fundo do baú? Do fundo do baú Mas Eu tenho um caderno Se eu abrir ele Você olhar bem assim Se você focar muito Fica capaz de ter Você queimar a visão Tanta receita aqui daí Ele se emociona de verdade, pessoal Ele tava aqui Porque ele tem as receitas Com tanto carinho Ele falou Poxa, Everton O pessoal não me seguiu lá No pão do vinho e tal Então Vamos valorizar o trabalho do Lee, pessoal Vamos lá seguir ele no Instagram Já passei pra vocês Tem aqui embaixo E assim a gente valoriza Os nossos profissionais A panificação brasileira Cresce com isso Com certeza São receitas que Dificilmente vocês vão achar por aí Depois a gente vai cortar Esse pão e mostrar pra vocês Pessoal Vocês podem fazer em casa É maravilhoso Eu garanto E o Everton também garante Se vocês não gostar Vocês podem comentar no canal Falar o que vocês quiserem Que a gente vai responder E vai explicar pra vocês Mas é maravilhoso Como se fosse uma esfirra Mas uma esfirra diferente Com vinagrete Ela é meio docicada É maravilhosa Só fazendo em casa Ou vindo aqui na Pandora Pra provar O Lee Vamos traçar uma meta É alcançar 300 seguidores Depois desse vídeo Vamos ver Depois desse vídeo Que a gente vai ver Eu vou falar Quantos seguidores Eu vou contar lá Quantos seguidores veio Tem umas receitinhas Especial Que Tá no fundo do baú Vou mostrar Se eu ganhar mais seguidores Porque O desafio é grande Desafiar o Gera Não é fácil 10 mil Seguidores Pra mim Que tem 158 É uma meta Muito grande Você vai alcançar Que foi em Deus Eu quero Eu quero Porque o cara é bom E eu quero A gente tá lado a lado Conheci ele Conheci o trabalho dele O trabalho dele é excelente A pizza dele É muito linda Muito linda Muito saborosa Eu não sou de comer massa Mas a pizza dele eu como Porque é excelente É maravilhosa E ele vai gravar um vídeo hoje Depois vai postar no canal Entendeu Vamos ver o que que dá aí E você vai gravar mais um Opa Tô com a receitinha na cabeça Depois a gente monta aí A gente mostra no canal aí Pra todo mundo Mas sem chororô Sem tristeza É Sem tristeza né Mas Vamos ajudar aí né Dá uns likes aí no canal Entendeu Tem umas receitas boas Vegetarianas Pra quem não gosta de comer carne Essas coisas Entendeu Tem coisa boa pra vir por aí Viu Tem coisa boa aí Bom É tipo Como todo mundo Todo mundo sabe Tipo A gente já postou no canal A gente vai assar Em 240 graus Duas assadeiras Pra não queimar o fundo Tá É tipo 12 minutos 9 No Normal E 3 minutos No aberto A gente vai mostrar Como é que vai ficar A gente vai cortar Puxar E ver como é que vai ficar Se vocês gostar Comenta no canal Qualquer pergunta Só Mandar pra gente Que a gente responde A gente responde com amor e carinho Estamos aí Manda lá no Instagram do Lee Pessoal Até já Eu tô doido pra experimentar Essa delícia Voltamos com essa maravilha Uma das maravilhas do mundo Tá lindo esse pão Lee Pra comer com churrasco Nossa É maravilhoso Espero que vocês tenham gostado Pessoal De ver esse pão A gente vai cortar agora E vocês vão provar Vamos provar E vamos ver como é que fica Espero que vocês Fale como é que tá esse pão Olívio Bora cortar? Vamos cortar aqui Pessoal Entendeu? Ó Nossa Tem um cheirinho gostoso Não é? Então É Ó A maciez do pão E agora vamos Nossa Tá bonito Vamos provar Vamos provar Vamos provar Vou deixar o Evo provar Pra ele dar a opinião dele Macio Ih do céu Maravilhoso Esse pão você fazer em casa Você pode fazer o tamanho Que você quiser Você pode reduzir Fazer maior Entendeu? É fantástico Esse pão É maravilhoso Eu sei que ele é um pão lucrativo Nossa E vai Por isso que a Patrícia Fica cobrando Não é que você vem Tudo que você faz Vende muito A gente faz De bota pra moer Aí viu Macio Não é um pão pesado Pão leve Tem a mistura do vinagrete Com a mussarela O catupiry Deu? Deu? Coloquei um pouco Um pouquinho de azeite Que vocês podem ver Pra dar aquele gostinho E Ficou isso aí pessoal Ficou essa maravilha Espero que vocês tenham gostado Tá? E a gente vamos Postar outra receita aí Pra Ver se bate a do Gera Que tá saindo agora Viu? Ele me deu um golpe Agora aqui Nos comentários Aí depois vocês vão ver Tá? E vamos botar pra moer Agora Espero a próxima Que vai ser em cima dele Pessoal Obrigado Fiquem com Deus Um grande beijo No coração de todos Até o próximo vídeo Tchau Não 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 Não